Porteiras de entrada para chácaras e sítios, elegância, segurança e funcionalidade. Chácaras e sítios são refúgios tranquilos, longe do bolício urbano, onde as pessoas buscam contato com a natureza em momentos de relaxamento. Para consolidar a identidade e a segurança desses espaços, as porteiras de entrada desempenham um papel crucial. Função das porteiras. As porteiras de entrada para chácaras e sítios vão além de serem simples barreiras físicas. Elas desempenham um papel significativo na definição da primeira impressão do local, refletindo o estilo e a personalidade do proprietário. Além disso, têm um papel fundamental na segurança, controlando o acesso e garantindo a privacidade dos residentes. Estilos e materiais. Madeira. As porteiras de madeira são uma escolha clássica e atemporal. Elas conferem um charme rústico ao ambiente e harmonizam-se perfeitamente com a natureza ao redor. A madeira é um material durável, resistente e de fácil manutenção. Metal. Porteiras de metal oferecem uma estética mais contemporânea e são conhecidas por sua durabilidade e resistência. Além disso, permitem uma variedade de designs, desde os mais simples até os mais elaborados, permitindo que os proprietários escolham conforme sua preferência. Alvenaria. Porteiras de alvenaria são uma opção robusta e imponente. Elas conferem uma sensação de solidez e segurança, além de possibilitarem a combinação com outros elementos arquitetônicos do local. Benefícios das porteiras de entrada. Segurança. A principal função das porteiras é controlar o acesso ao local, garantindo a segurança dos moradores e propriedades. A presença de uma porteira dissuade intrusos e contribui para um ambiente mais protegido. Valor estético. Além da segurança, as porteiras de entrada são elementos estéticos que contribuem para a beleza do local. Elas podem ser projetadas de acordo com o estilo arquitetônico da propriedade, agregando valor estético e conferindo uma primeira impressão memorável. Controle de acesso. As porteiras permitem um controle efetivo de quem entra e sai da propriedade. Isso é especialmente útil em eventos ou situações em que se deseja regular o acesso de visitantes. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que. Ao escolher o estilo e material adequados, as porteiras podem se integrar harmoniosamente com a paisagem circundante, promovendo uma transição suave entre o ambiente externo e interno da propriedade. As porteiras de entrada para chácaras e sítios são mais do que simples barreiras físicas, são elementos que unem estilo, segurança e funcionalidade. Ao escolher a porteira adequada, os proprietários têm a oportunidade de expressar sua personalidade, enquanto garantem um ambiente seguro e acolhedor para todos que cruzam sua entrada. Investir na escolha e manutenção adequadas das porteiras é um passo significativo para a criação de um ambiente que ressoa com a serenidade e a beleza da vida no campo.